E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS Word, AV8B, NAD Attack. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, deixa eu fazer mais uma atualizações da criação de Mark Label lá no mapa F10. No vídeo anterior eu tinha mostrado que o WP incremento não mais está implementado do jeito que era antigamente. Antigamente sim, 2022 pessoal, porque eles fizeram uma atualização no final do ano e só agora que eu fui ver. Fui fazer uns vídeos, fui ver lá, o trem já está mudado de novo, isso pessoal é foda. Também a criação no mapa F10, eles mudaram também, eu vou carregar a missão rapidinho aqui, só para vocês verem. Espera aí, coisa rápida. Let's fly, vamos voar! A máquina não é pessoal, deixa eu ir lá para o mapa F10, só dá tempo. Quando você cria um alvo, quando você cria alvos aqui, T1, T2, eu vou fazer o seguinte, eu estou sem o F7 desabilitado aqui, peraí. Eu vou jogar duas GBU, uma nesse alvo e outra nesse alvo aqui. Vamos aqui em Mark Label, Mark Label on, off. A ancha era, se não me engano, era T1 e alguma coisa. Agora você vai ter de colocar, qual que era mesmo? Hashtag, é, hashtag. Hashtag, acredite se quiser, os caras estão muito inspirados lá. Você vai colocar, hashtag, é, T de tatu, P de pato, 01. Beleza, criou o primeiro. Vai para o segundo. Cadê o meu segundo? Vou jogar nesse aqui do lado aqui, ó. Facilitar a nossa vida. Hashtag. T de tatu, P de pato, 02. Basicamente, agora é assim. Mudou os textos agora. E não precisa colocar aquele zero, aquele 00 no começo, não. Você pode colocar a partir de um, dois, três, quatro, a quantidade que você conseguir configurar. Vamos voltar lá para o aeronave. Beleza, deixa eu só mostrar um negócio aqui. É, o meu, a configuração para você carregar os ovos automaticamente no sistema lá é essa aqui, ó. Check, map, for, location, tarjet. É, isso aqui não é o preset não, pessoal. Isso aqui foi eu que configurei no zero. Ou no O, é, no zero. Não, isso aqui é no O. Eu que configurei. É só procurar no globe, adjust, aí que vocês vão achar o controle. Bora lá. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui. É, é bomba de GPS que eu vou usar hoje, então eu estou preocupado com laser não. Você vem aqui em CAS, observa que não tem nada aqui, né? Vamos dar o comando, no meu caso aqui, ó. Beleza. Vamos conferir aqui. Aqui é um e dois. Essa seta eu sempre apanho dela. É essa aqui e essa aqui. Beleza. Então os ovos já estão aqui no sistema. Eu vou decolar aqui e vou configurar eles voando, viu? Deixa eu só acelerar aqui. Vai ficar a dois, cinco, sete? Era CASCAIA mesmo? Dois, cinco, sete. Olha aí, Beleza. Vai ficar nevei, meu Deus. Qual a frequência dessa base aqui, CASCAIA. Deu cinco, quatro. Vai, que deu dois, cinco, quatro. Ah, pressete, sim. Nossa Senhora. Bora lá. A ideia era começar no... Daqui. Só pra vocês verem como é que funciona, né? Senão não tem sentido. Eu não gosto de carregar esses ovos na hora que eu tô voando, não. Só chegar ali na pista e decolar e eu termino de configurar pra vocês verem. Deixa eu acelerar aqui. Tá? Deixa eu acelerar aqui... Deixa eu acelerar aqui. Então, mudaram a forma de escrever lá, mas basicamente o resto é basicamente a mesma coisa. Você dá WP incremento durante algum segundo e configura T1 e T2. Vou decolar rapidinho ali que a gente... Aquele ali é um trem ou é alguma coisa parecida? Que isso, velho! Desceu o ângulo de visão, viu? E aí... O cara é que ele está abrindo! Ele é um jogador, tem tempo! Ele é um jogador que ele está acreditando. Ele é um jogador que ele faz um jogador. Eu fui um jogador pré-létrope. Ele é um jogador de graça, e você fez. Ele, eu dei, você fez um jogador da academia. É mesmo? Obrigado, manceiro. Cadê o Frank? Tô com ele no teclado aqui, tava vendo o teclado, hein, meu Deus do céu? Coisa tá feia, velho. Peraí, pessoal. É, altitude. Vamos colocar 10 aqui, que eu detesto esse sistema dele. Deixa eu só colocar o mapa preto e branco aqui. Eu gosto dele preto. Colocar a rota aqui só pra beleza. Beleza, tá ok, tá ok, tá ok. Vamos sair dessa tela aqui. Já já a gente vai carregar os altos. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Subendo. Nossa vida é boa demais. Com desvoo. É, fica pesadinho, hein. OGBO, de do OE, de mil lembras, que um dos outros. Vamos ligar o armamento aqui já. Deixa eu ver se... Eles vão terminar de configurar aqui. É... Master Armor. AG. Só tenho elas aqui. Aqui, ó. Target e ponte. Quando você liga o armamento, ele já carrega. Beleza. Um e dois. Beleza. O armamento tá configurado, né. Você volta pra cá. CAS. O alvo 1 tá configurado. Volta pra cá. Deixa eu ver se eu me lembro. É, até agora eu esqueci. Pera aí. WP incremento. TGT. 1 de T1. E dá Enter. Dá 1 e dá Enter. Beleza. Pesso 2. Cabo em primeiro. P2. Dá Enter. Deixa eu ver se eu não fiz cagado. Não, tá certo, pessoal. Tá aqui a minha esquerda. Eu, hein. Deixa eu voltar aqui. T1 e T2. Olha pra cá. Aqui. Tá baixo. Tá acima. O 2 e o 1. Beleza. Ah, T1. T0, T1. T0, T1. Beleza. Bora pra lá. É, virar pra minha esquerda. E subir, de preferência. Porque essas bombas de GPS aqui tem que ser bem alta e bem rápida. Então, pé na lata aí. Olha lá. Agora você coloca o sensor lá no solo e o sistema ele carrega. Olha ele aqui. H, você dá queijo em queijo. Olha lá o T lá. Beleza. Só esperar ele entrar na área de lançamento agora. E pode subir, parceiro. Você até dá, não. Quanto mais alto e quanto mais rápido na hora de lançar a bomba, melhor. Só ver eu mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu correr pra lá. Aqui. T1 e T2. Vamos colocar no satélite aqui. Satélite, filho. Ai, ai, ai. Quando a bomba cair aqui, vai destruir o alvo. É só pra substituir o F7. Porque eu tô sem ele. Copiou? Já estamos a 11 do alvo. Vou colocar no automático aqui. Olha lá. Beleza. Vai ser rapidinho, pessoal. Esquece de trocar o alvo, não. Tô no zero, né? Vai ser o T0 e o T1. Ou o T1 e o T0. Pera aí. T0. A contagem aqui é próxima de 100. Deixa eu acelerar. Ih, já não tem mais o que acelerar aqui. Já tô no máximo. Só mostrar um negócio aqui. Dá tempo. A contagem lá. Próximo de 100 lança. Foi um. O que que tá vendo? 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 O que que foi? Nossa Senhora. Ai, Goiás. Perdi. Pera aí, pessoal. Arvamento desligado. Eu não acredito. Fazer o quê, né? Ei, marinheiro. Até parece marinheiro de primeira viagem. Ei, Jesus. Fazer o quê, né? Arvamento tá desligado, mané. Pera aí, pessoal. Deixa eu dar uma volta ali. Ei, Goiás. Fazer o quê, filho? Tal do... Despreparado é foda, filho. Pera aí, pessoal. Só dá uma distancinha ali. Enquanto isso... Nossa Senhora. Eu tava desligado. Tava em safe, filho. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Depois piora, filho. Ai, ai, ai. É até bom, não, pessoal? É só aproveitar na paisagem. Olha aqui, ó. Mapa do Cáucaso. Já deu 10? Bora lá. Vamos voltar. Tô no T0. Beleza, T0. Agora o armamento tá ligado, pessoal. Eu já... Eu fazia muito isso. Eu com o F16... É... Do F16 Falco lá no BMS. Ai, meu Deus. Esqueci de ligar o armamento. Passava feito um doido em cima do ovo. Ai, que droga. A bomba não cai. Ah, mané. Você não ligou o armamento, filho? Você tá querendo o quê? Você tem de autorizar, né, filho? Não é só apertar o botão, não, filho. Beleza. Agora sim, pessoal. Bora lá. Vamos lançar pra ver. Ih, agora ficou bom demais. Com o sol na cara. Ih, agora ficou bom mesmo. Pera aí. Só alinhar aqui. Agora vai. O pior que a contagem mínima ali tá pouca, filho. Pera aí. Isso tem que ter que ficar, não, filho? Botei de lançar a dor num prazo muito curto. Olha lá. É, filho. Isso tem que ter errado. Deixa eu lançar aqui, pessoal. Deixa eu ver o que vai dar isso aqui. Ai, ai, ai. O que que foi? Ah, meu Deus do céu. O que que tá errado? Automático. In. T0, T1. T0, T1 e T2. Não acredito. Pera aí, pessoal. Passando vergonha aqui. Certo. Mas em que hora foi criado o T0? T0, T1 e T2. Vou faltar. Vai essa aqui. É bom que vocês aprendem com o meu erro também, né? Óbvio selecionado. 07. Vou faltar. É, agora acho que o sol vai tá ao contrário. Vai, segura aí, piloto. Aguenta firme. Vai, eu acredito em você. Aguenta. 3Gzinho. O cara tá reclamando. É, meu Deus do céu. É ele que tá sofrendo. É, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu. Acho que agora vai, pessoal. Se não for, vou ter de abortar o vídeo. Ai, ai, ai. Agora vai, com a dizua. Não tô gostando daquela leitura ali, filho. Tá no T1, filho. Pelo amor de Deus. Por isso que eu gosto de colocar aquela página ali aberta. Pra ver se a bomba tá caindo. Não tô gostando daquela configuração ali. Agora sim. Agora vai, pessoal. Em zona. Em zona. Bomba 1 caindo. Bom. Ai, ai, ai. Deixa eu mudar um negócio aqui. Eu não acredito, filho. Eu não acredito, filho. Perdi os dois lançamentos. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver pra onde essas bombas vão. Um vai pra cá. Ih, falei certo. Perdi uma das bombas. Olha lá, a outra acertou. É, não. Isso aqui não vai chegar lá, não, filho. Chega, não. Chega, não. Perdi a bomba. Que neleca, filho. Que neleca, filho. E aqui não mostrou destruída. É feito de quê? Urânio? Mas que vídeo por queira, filho. O que foi que aconteceu, filho? O que foi que aconteceu, filho? T2, T2, T0, T1 e T2. Nossa senhora, filho. Ah, meu Deus do céu, não gostei do vídeo, pessoal. Vou ver se eu vou refazer o vídeo aqui na cabeça aqui e ver onde eu errei, pessoal. Naquele esquema, gostou do vídeo, pessoal, dá o joinha. Não gostou, dá o dislike. Mas, principalmente, compartilha o vídeo, pessoal. Vou ver se eu vou ver onde eu errei aqui e, se possível, eu vou refazer o vídeo, pessoal. Valeu, fui!